Cadê? Vamos ouvir. Aqui agora ninguém pode ouvir mais não. Agora deixa eu te falar uma coisa. Não, deixa eu te falar uma coisa não. Eu já vim logo filmando. Sim. Eu já vim logo filmando. Sim. Eu já vim logo filmando, porque eu quero ver qual é a tua história agora. Qual é a minha história não. Foi o que eu deixei a você, desde o começo, desde aquela primeira peça que nós fizemos aí. Hã? Não peguei a mão a miserável de uma cobra aí? Foi. Ah, pois pronto. Ela já produziu aí, está tudo poluído de cobra aí. Lá de espiar, manda te ver agora. Agora deixa eu falar uma coisa e é que é aqui para o povo saber. Sim, saber o que? Quem cobra é? Uma salamanta das perigosas. Salamanta tem que matar sete. Muita mais, essa daí mata muito mais de oito, dez, vinte. Poxa. Brincadeira, dá para produzir, está poluído aí. Mata quantas? Poxa, não dá mais, mata de dez, vinte, trinta para lá. É brincadeira, se tivesse matado aquela bexiga naquele dia, naquele tempo, tinha evitado, não era? Agora você fica com essa porra aqui, com coisa que aqui é biológico, juntar uma bônica de cobra. Como é que? Eu vou matar ela. Como aqui é o que? Se você não tirar ela do ela, eu vou matar. Se aqui é o que? Biológico. Biológico é que tudo que não presta, joga para lá. É o que aqui? Biológico. Olha, aqui não vai dar certo de jeito nenhum. Aí aqui é o que? Biológico, porra. Vai te lascar. Espera aí. Cara, me dá aquela coisa ali, que manda ele dar para a minha casa mesmo. Deixa aqui. Você pode levar lá, soltar lá em sua casa. Galera, eu estava ali em casa agora a pouco, é porque está no celular aí, senão eu ia mostrar para vocês. Brincadeira. O que é que tu fez André? Agora a pouco. Agora, agora, agora a pouquinho. Tu fez o que? Liguei para o senhor que a cobra estava lá. Que era para vir, que senão ia fazer o que? Matar. Matar o... Matava. Eu disse que ele... Se não pode, vai atrás dele para ir buscar perto dele, eu vou matar dele. Primeiro que já começou, eu vou explicar o porquê. E o que é que tu estava fazendo lá, para achar essa cobra lá? Eu estava matando os marimbones que estavam matando os coelhos, tudo em... Ferroando os marimbones. Deu tamanho. Que tamanho é o marimbone? Deu tamanho assim. Pá! Caia fechado. Que tamanho é o marimbone? Deu tamanho. Faz ferro? Espera aí, Tiringa. Marimbone? Não. Marimbone não é o marimbone. Que tamanho? Quando eu entendi daqui, quando eu penso que não... A miserável, corre e pega na minha perna. Se pega. Olha. E deixa eu perguntar para tu então uma coisa. Que tamanho eram os marimbones? Deu tamanho. Mostra ali, dá um zoom. Que tamanho era? Deu tamanho assim, olha. Quando eu lavo as águas, não fica do tamanho do cão. Gente, é brincadeira. É tudo isso, galera. Ele morre de raiva de marimbone, porque uma vez ele tomou ganha por causa do marimbone. Esse vídeo... Só que eu pego com o meu mar. É com cobra também. E por que tu tem raiva de marimbone? Só para relembrar, para relembrar. Para relembrar que é uma miserável daquele. Eu fui para a festa, mas uma namorada minha me ferrou mesmo no beijo. Quando eu cheguei lá, eu tomo ele na cara. O beijo. Não podia nem ficar com o beijo. Vou brincar de voltar. Pronto. Aí ela passou a noite. Engarra de lado, amarra os outros lá. E tu lá? Ó. Ponta. Ponta, Ponta, Gaia. Ele tem... Foi no que? Ponta, Gaia. Gaia. Eu quero negócio com aquele miserável. Tanto, eu pego o meu mar. Se ele passava o ano, ainda joga uma pedra nele. Ele tem raiva de marimbone, porque ele falou que uma vez tomou gaia, porque ele marcou com a namorada. O marimbone ferrou no beijo dele. E inchou. Aí ele não pode ir. Ele ficou. Mas quando foi mais tarde da noite, ele pegou e falou que foi para a festa. Mesmo assim. Ele tinha marcado com ela, ela ficou com raiva, porque ele não chegou. Ela estava lá engatada com o outro. E era primo teu ainda. É primo meu. Engatada com ele. E agora, o que acontece galera? A cobra é salamata André? É. Uma salamata. Isso aí foi onde... Eu sei que esse vídeo vai ficar grande, mas eu tenho que explicar a história. No nosso canal, vocês podem voltar aí, ó. Cobra que mata sete. Foi onde iniciou toda a nossa história aqui. É onde viralizou. Cobra que mata sete. Tiringa com uma cobra dessa. E por sinal, era aqui atrás também. Eu filmando ela. É da mesma raça. E aí minha filhinha viu a cobra e ele queria matar. Aí iniciou tudo. Agora tu continua com a mesma ideia. Com a mesma ideia não. Você vai ter a taraneta da ela. A taraneta? Daquela que foi matada. É a bisneta dela. Bisneta dela? Ó Tiringa, tem três anos isso. Pronto e três anos. O que é que tem? Essa daí provavelmente é ela ainda. Hã? Provavelmente ainda é a mesma. É a mesma? É nada, mas aí é a bisneta dela. Bora, bora, bora lá. Bora lá. Eu quero ver... Mãe, eu vou lá fora para o trabalho lá. Não, leve. Levar. Se você não levar, eu vou matar. Pode ficar logo na certeza. Tu vai o que? Se você não levar, leve ela e só vai para a sua casa. Porque aqui de trás eu não quero não. Aqui, olha, se você quer fazer de biológico, passa lá para a sua casa. Aqui de trás não. Fazer o que? Biológico. Passa lá para a sua casa. Lá você pode fazer biológico, pode fazer até a festa. Agora aqui de trás não. Fazer o que? Biológico. Aqui não. Fazer biológico, entendeu? Eu estava falando que aqui, nós estamos fazendo isso aqui de biológico. Brincadeira. E ela é perigosa? Menino, você não olha para o chão não, viu? E ela é perigosa? Essa daí? Olha que lindo, olha que lindo. Filma aqui, olha esse cabritinho, olha que da hora. Pega aqui essa imagem, olha que coisa linda, olha. Olha o outro mamando ali, olha. Bora, filhinha, bora. Vem, 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 vem. Tu que é mais amigo dos... Não, amigo, eu vou caçar um copo e eu não vou montar a banana não. Não, não tem que matar nada. Bora. Olha. Está vendo aí? Hã? Olha a miserável... Olha o papo! Tira essa peste aí, homem. Ela vai me arrepiar todinho, homem. Ih, dá uma peste, homem. Vai passando a peste. Eu vou me copiar em tu, homem. Olha a miserável dessa aí, cai numa de criação desse aí e come todinho. A salamata come... Come não. Cabra? Come não, ela não come nada. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus é uma porra. Oh, Jesus. Olha, está. Pronto. Até isso agora. É. Bora, bora ali, olha. Vem cá. Vem, 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 chega. Vem, vem. Isso é brincadeira. O mesmo lugar das criações, dos coelhos, de tudo aqui. Galera. Oh, para quem não sabe, mas se vocês voltarem no vídeo lá, cobra que mata sete. Foi o início de onde viralizou. Foi bem aqui nesse cantinho. Não tinha essas telhadas aqui não. Era bem aqui, olha. Ela estava ali, minha filhinha correndo atrás dos pintinhos e ela apareceu. Tiringa querendo me matar. Se tivesse matado, estava ali e saindo. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. O que? Se tivesse matado, estava ali. Oxe, mas agora lascou. Pronto. Bora aqui, bora. Não manda não que aí. Onde é André? É mais para frente aqui? É. Se a avó dela estiver aí, você vai ver o que, meu padre? A avó dela? Olha o ratinho. Olha por que elas moram aqui, olha. Deixa eu ver se pega o rato. O ratinho correu aqui agora. Olha por lá. Está ali? Olha lá. Olha lá. Olha lá o ratinho, olha. Está vendo por que as cobras? Olha isso. Olha por que as cobras vêm para cá. Olha. Olha ele ali, olha. Olha lá, olha. Eu vou botar a velha dentro de rato para matar as ratas escraças do bicho. Olha lá onde ele está. Filma, está vendo? Já pegou o vídeo dele? Olha o rabinho dele. Aqui o outro. Vinge. Aqui o outro, olha. Olha. Olha lá, olha. Olha lá, olha. Olha lá. Por isso que elas vêm para cá, porra. Elas vêm comer rato. Eu sempre falo no zílio que elas... Por isso que elas moram aqui. Ela está no chão a velha ou no telhado? Está no telhado. Olha aqui, olha. Por que elas vêm, olha. Olha ali a lagartixa ali, olha. Elas vêm para comer essas bichinhas aqui. Olha isso, olha. Olha também daquela lagartixa ali, olha. Acende aqui. Olha, está vendo ali, olha. Elas vêm comer isso, olha. Outra lagartixa aqui, olha. Na parede. Por isso que tem essas cobras aí. Aqui não é biológico, não é? É aqui. É aí? É. Ah, olha. Olha aí. Eita! O tamanho da bichinha é uma esquisita. Dá para ver ali? Dá para pegar no vídeo aí, Vanessa? Dá. Mostra direitinho. Olha ali, olha. Olha. Essa é outra luz? É. Aqui não acende não. Está sem luz. Isso aqui é jiboia arco-íris. Olha isso, galera. Eu vou tentar cutucar ela aqui um pouquinho. Só para a gente mostrar no vídeo, tá? Mas olha onde ela está ali. Ali ela está se alimentando. Hoje ela provavelmente já está cheia. Está pegando bem direitinho. Pega assim, olha. Mostrando assim, ela subindo, olha. Olha o brilho que ela tem. Por isso que se chama jiboia arco-íris. Está saindo aqui não. Não está saindo? Não, mas está um pouco desfocado. Vou lá lá. Vou lá lá no verão. Deixa eu ver. Não, é fechado esse lado aqui. Ela é aqui, olha. E aí, se deixar ela aqui, tu vai matar? O quê? Tu vai matar? Medo lá espingado. Aí a roupa com caipa, com parede, com tudo. E ela vai para os infernos. Não quero nem saber. Olha aí, olha aí. Não é para matar não. O quê? Vamos ver se ela sai daqui. Vou pegar ela lá na sua casa. Olha. Olha lá ela, olha. Olha lá, galera. Olha lá, olha. Olha. Olha lá ela. Olha Tiringa, mas essa cobra aqui faz medo em quê? Lá na tua casa, cara? Não, e ela sobe na parede, aí ela cai dentro de cima de minha cama e bate. Aí eu tomo no papel. Aí ela está te seguindo então? Ela está me perseguindo. Ela está me perseguindo. Não é outra coisa não. Só Deus na causa. Olha lá. Deus na causa o quê? Olha lá, galera. Olha a cobrinha. Cobrinha é uma porra, cobrando. Olha lá, olha. Olha ela. Oh, meu Deus. Tu está com medo dessa cobrinha aqui, Tiringa? Não, não estou não. Olha lá a cabeça dela, olha. Olha lá. Olha lá, olha. Ela mora aqui, cara. Ela vem se alimentar dos ratinhos aqui. Não, eu não vou tirar essa cobra daqui não. Eu vou deixar ela aí, Tiringa. Aqui? Vou deixar. Aqui não deixa não, porque tem uma coisa. Hoje eu não durmo não. Mas amanhã é muito cedo dela lá, rapaz. Que eu boto fogo aí. Eu boto até fogo me sair. Amanhã é o quê? Muito cedo? Eu dou vinho a ela. Não, faz isso não, cara. Oh, não vai mais. Agora, olha lá. Se eu vou querer. Essa desgraça do jeito que ela tem, ela vai direto para lá. Homem, faz isso não, cara. E agora que ela viu minha bala, pior. Pronto. Pronto. Oh, bicha. Não, eu não vou mexer na cobrinha não, cara. Não vai? Pode coisar logo. Pode coisar logo, senão... É sério, cara. Mas agora lascou. Eu quero dar uma coisa com porra de cobra. Não. Tu quer saber mais de uma coisa? Tu quer saber mais de uma? Vem, Catolina. Não pode jogar a gasolina. Vai se lascar, rapaz. Que jogar a gasolina em uma porra. Se liga. Oxi. Tu quer saber mais de uma coisa que eu vou falar? Que eu quero. É capaz dessa cobra... Não, não posso dizer não. Se eu disser, ela lascou tudo. Está parida. Está parida. Olha. Se não tiver, mas está perto. Porque agora é o mês. É mais ou menos o mês. Elas... Você sabe que agora ela está na proximidade de ela reproduzir. Se for fêmea, que eu também não sei se é. Não dá para entender. É fêmea. Como é que tu sabe? Oxi. É que ela está... Olha, olha. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vê se pega ali a cabeça dela. Vem mais para cá. Daí não vem, vem não. Isso. Olha lá, não está a lanterna. Olha lá a cabecinha dela. Está pegando ela se movendo. Está muito ruim aí, mano. Olha. Olha lá, galera. Olha lá, olha. Eu vou tentar... Olha, bicho. Não, é sério. Eu não vou mexer. Você viu aí que ela está comendo os ratos, po... Tô comendo rato. Eu estou vendo essa desgraça. 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 Fazer mal a eu. Fazer mal a ela. Ela está me perseguindo aí essa desgraça. Não, eu não vou matar. Eu vou deixar. É sério. Eu não vou tirar ela daqui não. É, Eduardo, vai para cá. Vai para cá. Eu vou tirar a gasolina do motor. e quando acabar vou jogar aí e meto um fogo nela e ela vai estourar a parte profunda dos infernos ela vai levar a casa do satanás não posso acreditar que vai fazer isso com essa coisa e quem? eu não faço eu vou crer você vai fazer isso rapaz eu vou, eu vou, eu vou eu tenho casa para ser biológico porque é a bomba única de cobra oxe ô bicho sai daí cobinha vai lá para cima então da casa olha lá, olha lá, ela está saindo ela está saindo ela está saindo, olha lá, olha lá vê se pega ó está vendo? está vendo? está saindo, essa descança está indo aí se esconder mais ela saiu para cima da casa graças a Deus, vai embora vá graças a Deus rapaz, foi muito mais pior foi muito mais pior por quê? que ela agora, ela vai andar a noite todinha que agora, noite fria, né? vai, vai direto lá para casa pronto, hoje eu não durmo em pico agora amanhã, tomei amanhã bem cedinho eu vou, vou rafiar ela tomar, tomar, tomar o rastreio dela que nem Zé Saturnino pegou a pisada do Lampião hãm? enquanto não deu fim, não ficou satisfeito mesmo assim eu vou fazer tu vai matar a bichinha? ô, mas eu... não vai matar não o quê? não vai matar não ah, pois você pega ela e leva para fora ah, pois pronto, deixa a bichinha aí amanhã eu vou vir de dia, eu vou subir na casa se ela ainda estiver por aí, eu pego ela e levo lá para fora leva? leva lá para a sua casa, né? não, para a minha casa não, eu vou deixar solta aí ah, mas daqui... não, lá fora, eu levo para longe, eu levo para longe sim, lá para soltar, lá para o lado de fora é, é, para o mato, eu levo sim, porque aqui se soltar ela, ela ainda vem de fora para cá não, eu vou soltar bem longe homem eu vou soltar ela bem longe, eu vou soltar ela bem longe homem pode deixar, eu vou soltar ela lá longe viu André? é para... amanhã nós darmos um jeito, está bom? está bom, está bom ah, pois pode vir, venha cedo ou eu vou dormir na calçada é, mas na calçada ela te pega mais fácil, e o lobisomo? que porra, mas eu prefiro um lobisomo que uma desgraça dessa daí lobisomo pelo menos o cara corre e se defende e essa daí, quando ela morde, o cara só vai ver a prega e tu tem coragem de brigar com o lobisomo? eu? na coisa na coisa eu brinco com ele uma semana todinha briga mesmo? eu brinco um mês então é isso aí, galera, é o seguinte ó, vocês viram aí a cobrinha essa é uma jibóia arco-íris a salamanta conhecida como salamanta e segundo o tiringa é a cobra que mata sete ela mata sete não, ela não mata muito mais de sete vinte, trinta para lá essa daí não tem quantidade não é pegando e matando e de uma coisa o que você botar em cima do outro animal mata galera, essa cobra não tem veneno para o ser humano eu também fui crescido assim com essa ideia na mente porque me ensinaram que era assim mas é tudo mentira não faz, não acontece isso ela dá filhote já pronto ela não bota uva ela já dá filhotinho pronto e ela mora aqui porque ela fica vocês viram, quando a gente chegou parece até montagem mas como é que eu ia fazer uma montagem colocar uma cobra e colocar os ratos aqui ainda? vocês viram, né? porque que ela está aqui? comendo os ratos comendo as... ou seja, fazendo a limpeza senão esse aqui já estava empesteado de ratos não, mas o caba mata o rato pode deixar que eu pego tudo é nóis galera, tamo junto vamos que vamos faz um favor para nós aí ó dá o like se inscreve no nosso canal dá o likezinho comenta interage com a gente aí para o YouTube entender porque a gente está sofrendo um pouco com... é... como que eu posso dizer? resumindo a gente tem que ter a gente tem que ter uma relevância no canal então por favor quem quiser aí quem puder aí dá uma força para a gente aí para o YouTube entender que a gente tem relevância e que a gente... é... que vocês gostam do nosso conteúdo para que o YouTube comece a dar uma divulgada melhor porque a gente está até... tem muitos vídeos que a gente posta e não está sendo divulgado eles estão meio que... travando vamos dizer assim então dá uma força para nós e o meu Instagram Charles com dois Ls Charles Rexon acompanha nosso dia a dia lá valeu? é... nós estamos juntos e vamos que vamos não vai levantar bichinha não se bota para arrebentar e tem uma coisa aqui a cobra que vocês pegarem olha... não brinque não porque se ela pegar ela mata dez, quinze, vinte, trinta mentira não mata mentira ou uma porra? pode acreditar inclusive hoje eu comentei lá eu pus... é porque esse vídeo não vai ser soltado hoje mas eu... na minha... nos meus stories eu respondi um rapaz que mandou uma imagem de uma dessas perguntando se ela era venenosa e eu falei que não ele mostrou lá e não matou devido ao nosso trabalho no YouTube ele viu acompanha nosso trabalho e não matou esse sim é um cara inteligente de boa cabeça de boa índole é um curto fila da puta não, não fala isso não não... viu uma... quando você vê uma cobra homem uma cabra de cabra não vai ir? o cabritinho já era não havia mais só a cabra pronto valeu galera é nós muito obrigado tamo junto e vamos que vamos